Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay de Sensible Soccer. Não se esqueçam de compartilhar, de dar aquele like maroto. Espero que gostem da Gameplay, beijinhos e abraços e até à próxima. E aí E aí E aí e um verde card e o Real Madrid tem decidido fazer a mudança tem, ele tinha que ir e tem que ir para o bairro e o que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL He didn't like that sliding tackle That's a foul Vamos lá. 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 Vamos lá.